Atenção produtores do sudeste do Brasil, é hora de previsão do tempo aí para a sua região. A expectativa é de que as chuvas retornem para os estados que compõem o sudeste brasileiro. Quem tem os detalhes é Nadiara Pereira. Nos últimos períodos as chuvas diminuíram sobre o sudeste do Brasil e fez muito calor. E isso se reflete no declínio da umidade no solo em grande parte da região. Em toda esta área verde do mapa, o índice de umidade no solo já encontra-se em torno de 50%. Agora, sobre o Rio de Janeiro, Espírito Santo e estas áreas em amarelo e laranja de Minas Gerais, o solo está com déficit hídrico porque a chuva ainda não se regularizou, tem ocorrido de forma muito isolada e com baixo acumulado. Isso já preocupa produtores de café, especialmente no Espírito Santo, onde a chuva não garantiu boas condições para o desenvolvimento das lavouras. Agora, para os próximos dias, há a expectativa de retorno da chuva forte para o interior do sudeste. O estado mais atingido será Minas Gerais, onde o volume de água pode ultrapassar 70 milímetros em cinco dias. E essa chuva deve beneficiar as áreas que estão mais secas do norte do estado e também do interior capixaba. Em São Paulo, o volume será um pouco menor, o risco para transtornos também é menor, mas ainda assim chove de 15 a 30 milímetros nas áreas mais atingidas. No decorrer do segundo período, entre os dias 1º e 5º do mês de março, a expectativa é de chuva generalizada sobre os estados do sudeste e mais uma vez com volumes expressivos, principalmente entre Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Então, aquelas áreas que apresentavam déficit hídrico devem ter recuperação da umidade do solo. O volume de água deve variar de 30 até 50 milímetros nas áreas mais atingidas. E no terceiro período, pelo menos até o dia 10 do mês de março, a situação não muda muito. Vai continuar chovendo de forma frequente e com volumes elevados em boa parte do interior do sudeste. Isso deve garantir bons níveis de umidade no solo, tanto para as lavouras de café como também para as áreas que vão plantar o milho segundo a safra. A expectativa é que neste ano a chuva não corte tão cedo como no ano passado e teremos ainda bons índices de chuva no decorrer do mês de março e também do mês de abril sobre o sudeste do país.